Música Essa aqui é a nossa redação aqui no Camarote, que é a Ivete Sangalo. Enquanto nós estamos aqui colocando conteúdo no site pra você, eu pedi pros artistas se auto-entrevistarem. Vamos ver como é que ficou essa história. Olá, eu sou Caroline Figueiredo e eu tenho uma pergunta pra Fernanda Souza. Fê, como você consegue vir no carnaval de salto, ficar linda, sambando, subindo e descendo escada, sem perder a pose, sem descer do salto? Essa é a minha pergunta, eu queria muito aprender. Meu sonho era estar de salto, mas eu não dou conta. Beijo, você tá linda. Carol, meu amor, são anos de experiência. E hoje eu ainda tô com um salto pequenininho, geralmente eu venho de plataforma. Eu tô acostumada, eu sempre ando de salto, eu sou uma pessoa muito pequena. Preciso desse artifício. Então pra mim não tem segredo, eu acho que é questão de costume. E a pergunta que eu quero fazer é pra Bianca Vim, que eu sei que tá estreando no carnaval de Salvador. Queria perguntar pra ela o que ela espera dessa estreia, desse carnaval tão incrível. Eu espero do meu carnaval, da minha estreia do carnaval em Salvador, muita luz, muito axé, muita alegria, muita energia boa. E vou devolver a pergunta pro Guilherme. Quero saber, Guilherme, qual é o hit que não pode faltar no seu carnaval? Diz aí pra gente. Oi, gente, eu sou o Guilherme Winter. E um hit que não pode faltar no carnaval é Ivete Sangalo, né? Não pode faltar de jeito nenhum. Agora eu vou fazer uma pergunta pro Rodrigo Lopes. Rodrigão, me diz aí, qual foi a maior loucura que você já fez no carnaval? Sai dessa, meu camarada. Beijo. A maior loucura que eu já fiz no carnaval foi não ter ido ao carnaval, foi ter ficado em São Paulo trabalhando dentro de uma sala de ensaio. E a gente ficou uma semana sem ver a luz do dia, só ali trabalhando, trabalhando, trabalhando. Carnaval que era bom, nada. Tchau, tchau.